Canal Brega Exclusivo Vou te machucar só quando eu botar tudinho Que morena safada gostei desse amorzinho Vem me fodendo gostosinho dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de que é isso Pai me machuca, pai me machuca Só que essa piroca com força na vanda Vem me fodendo gostosinho dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de que é isso Pai me machuca, pai me machuca Só que essa piroca com... Toma safada na cara e na bunda Vai me machucar, vai me machucar, só que essa piroca com força na boca Com força, com força, com força na boca Com força na boca Peraí, peraí, muda o ritmo aí, pô Aê, chavoso na produção Quero ver quem tá o homem Solta mais uma cast, botão Vista original, tá merda, tá back E joga morena, deita na minha cama Eu vou fazer tu esquecer o cara que tu ama Se ele só machuca o teu coraçãozinho Não vou te machucar, só quando eu botar tudinho Que morena safada, gostei desse amorzinho Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de que isso Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca com força na boca Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de que isso Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca toma safada na cara e na bunda Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca com força na boca Com força, com força, com força na boca Com força na boca Peraí, peraí, muda o ritmo aí, pô Vem me fudendo, pega o teu boi Vai me machucar, vai me machucar, vai me machucar